Linha final da parte 2, que seria essa aqui no original Penta Tônica, em cima da penta, vindo pra cá Mesma coisa, mesma altura, seriam as mesmas notas se todos os instrumentos do a guitarra e o baixo faz, mesma coisa, essa é a linha final da parte 2 Penta Tônica, em cima da parte 3